Olha Deus, escuta aí Na hora mais triste da vida, eu oro Quando eu estou feliz, eu sou o Senhor Quem sabe alguém me pergunte qual é a razão Mesmo em mim, minha certeza de salvação Porque eu recebi o Espírito e o nome E por meio do Senhor, enche o meu coração de paz e de amor E onde está o Espírito? Aonde está o Espírito? A minha liberdade, eu encontrei o meu amigo Amigo de verdade Você encontrou esse amigo? Ele mora com você Você deixa ele agir com você? Você deixa ele cansar com você? Você deixa ele falar com você? Você deixa ele, deixa ele falar com você? Você deixa ele, deixa que ele faça com que você trate as pessoas do jeito que ele quer? Esse amigo, ele muda a vida da gente, irmão Não é uma pessoa qualquer, esse amigo que é conosco aí pra melhorar a nossa vida dia a dia Levante a tua mão e agora ele, amém? Ele transforma Eu era um homem seco E me vulnerável Sentia-me perdido e sem direção Era um poder do que me dominava Até que eu encontrei Até que eu encontrei Eu recebi Eu recebi o Espírito Eu recebi o Espírito E tô vendo o cegueiro Eu recebi o Espírito E chego o meu coração de paz E de amor E aonde está o Espírito? Aonde está o Espírito? A minha liberdade Eu encontrei um amigo Amigo de verdade Quem sabe canta essa parte Eu encontrei um amigo Amigo de verdade Vamos aplaudir esse amigo Amigo de verdade Amigo de verdade